Uma lei nacional foi alterada. Antes, após 50% de faltas, as escolas tinham que avisar o Conselho Tutelar em relação a essa situação das crianças, dos alunos, das adolescentes. Agora, são 30% de falta. Diminuiu essa porcentagem e é por isso que está acontecendo toda essa situação em todos os conselhos tutelares de todos os municípios do Brasil. Nós viemos até a Trisidela do Vale, no Conselho Tutelar do município, justamente esclarecer e levar essa informação até você. Agora a lei já mudou, né? Antes era pela LDB, 50% de faltas na escola era comunicada ao Conselho Tutelar. Agora, pela lei 13.803, foi alterada pelo presidente Jair Bolsonaro e ficou 30% da falta cometida pelo aluno. Já somos comunicados aqui. Mas eu quero relembrar que agora, essa lei, não é desde agora que o Conselho Tutelar foi comunicado. Já antes dessa lei aprovada, já tinha um índice muito alto, comprovado aqui nos nossos dados, que as escolas do município de Trisidela já comunicavam faltas e outras negligências dos alunos e pais na escola aqui ao Conselho Tutelar. Cristina, na maioria das vezes, após vocês receberem a situação dessas faltas dos alunos, por qual motivo é? Às vezes, fardamento, fardamento, o pai ou a mãe não tem condição e aí não procuram a direção da escola para estar justificando, as crianças adoecem também, os pais não procuram a direção da escola. Então, um resumo geral, mas por negligência dos próprios pais. Vocês têm uma parceria, um canal direto com a Secretaria de Educação aqui de Trisdela do Vale, para poder receber essa informação o mais rápido possível? Muito, muita parceria mesmo. Não só diretamente da Secretaria de Educação, como individualmente de toda a direção de cada escola do município. As diretoras, as coordenadoras nos procuram pessoalmente e comunicam a situação. Qual, provavelmente, foi o motivo de terem diminuído de 50% para 30%? Bom, acho que só a escola e os pais não estavam resolvendo a situação. Então, quando tem um órgão autônomo que defende o direito da criança e do adolescente, acho que pesa mais, sabe? Tem um peso maior na punição. Como tem sido desenvolvido o trabalho dos conselheiros tutelar, das conselheiras tutelar aqui do município de Trisdela do Vale? Um ótimo trabalho, ainda mais em relação ao conselho tutelar à escola. A nossa parceria é muito boa, muito gratificante. Somos procuradas diariamente. Quando não, procuramos a escola também, não só por faltas. Às vezes, alunos rebeldes, mau comportamento na escola, também somos procuradas. E a gente tenta, o mais depressa possível, resolver a situação. Tem uma pergunta que eu sempre faço para a polícia militar, às vezes também para a polícia civil, até a título de esclarecimento para a população, que podem sim fazer suas denúncias e que de forma alguma serão identificadas. Acontece o mesmo aqui no conselho tutelar? Acontece. Muita gente, muita gente mesmo tem medo de denunciar, tem medo de chegar até aqui, ou até mesmo de uma ligação, com medo que alguém vá identificá-lo. Mas o conselho tutelar trabalha com o anonimato. Jamais as pessoas que não querem se identificar não serão identificadas. Mas há ainda esse receio da população. Na verdade, essa prestação de informações só tem a ajudar o trabalho de vocês e, quem sabe, salvar a vida de muitas crianças. Exatamente. Só beneficia a população em geral. Porque quem denuncia não está de acordo com aquele crime, com aquela barbaridade, com aquela negligência de certa família que está acontecendo. Então, quem denuncia está ajudando a outra família. Vocês trabalham com visitas ativas ou somente passivas? Quando alguém vem aqui e aciona o conselho tutelar? A gente trabalha com a visita passiva, quando alguém vem e procura o conselho tutelar? Ou então, quando ligam, não é emergência de vários tipos de denúncia, maltratos, crianças abandonadas, enfim, e outros mais, abuso sexual, exploração, trabalho infantil, tudo isso. A gente tem um contato também com as agentes comunitárias de saúde, que às vezes tem ali uma certa dificuldade para entrar nos lares, para conversar, dizer que estão ali devidamente credenciadas. Essa dificuldade para entrar nos lares, se identificar com alguém do conselho tutelar, explicar que está lá para ajudar a criança, ajudar a família, acontece com vocês também? Acontece, mas acredito que é uma minoria. Porque às vezes a família tem aquele receio da aproximação do conselho tutelar, mas a gente com jeitinho consegue. Consegue adentrar na família, uma boa conversa, às vezes a pessoa está bem alterada, com a conversa mais calma, mais tranquila, a gente consegue acalmar a família. Para a gente finalizar aqui, qual o recado que você passa para as famílias de Teres e Dela do Vale, e até para alguma criança que nesse momento esteja sofrendo, esteja assistindo a nossa reportagem? Vou focar a principal que o conselho tutelar não é inimigo, é amigo da população. Estamos aqui para ajudar a família, a criança, o adolescente, o pessoal da saúde, da educação, enfim, há toda uma parceria e o conselho tutelar é um dos órgãos principais para ajudar a defender e a combater todo o abuso, toda a negligência contra a criança e a adolescente. Por isso, eu tenho a dizer à população que procurem o conselho tutelar, serão muito bem atendidos, as suas denúncias serão resolvidas, tudo dentro da lei. Lembrando que também pode ligar. Pode, pode ligar pelo Disque 100, pelo número 982-21-2446 e tem outros dois números também circulando em toda a cidade.